A importância de estar aqui para mim é muito importante, né? Vim escutar o que eles têm para dizer e nós indígenas relatar o que é a nossa situação das nossas aldeias, né? Porque nós estamos com muita dificuldade, tanto na saúde como no território. Então, para nós é muito importante aqui para nós relatar o tanto é importante para nós a natureza, né? O tanto é importante nós defender a natureza para nós estar no nosso local, que é a mata que nós fortalece. Então, para mim é muito importante hoje eu estar aqui, né? Para mim falar sobre isso.